Não vamos explicar a piada, porque não pode explicar a piada. Eu não entendo a piada, eu não entendo a piada. Vamos lá, a gente quer conhecer sobre você. Exatamente. E vamos começar lá de trás. Ai, meu Deus. Eu quero saber o seguinte, logo de cara. Ah. Tu sempre foi play size, desde pequenininha? Ixi, desde que eu nasci, já nasci play size. Play size. Então, sempre tive um pai e uma mãe muito... Na verdade, já vem de uma família gorda, meu pai e minha mãe também estão. E pra mim, isso foi normal, ser gorda. Na escola, a galera gostava de bagunçar comigo, mas eu era da turma da treta, né? Eu partia pra cima, era cadeirado. Caramba! Eu tinha uma mãe, né? Não, é, exatamente. Era aquele negócio, né? Outro é bulinado, outro é bulinado e vai pra porrada e pra pessoal começar a respeitar. Então, era daqui e ia pra cima. Eu ia pra cima. É porque é pior, né? Se tu ficar calado e aceitar, aí vai ser bulinado. Pra mim, eu nunca me achei, assim, anormal na escola. É claro que, às vezes, tinha aquele momento, assim, que quando a gente partia pra casa, ainda mais uma vez, na escola, que eu fui chamada pela pedagoga pra eu emagrecer. Sério? A pedagoga? A pedagoga da minha escola. Eu estudava na escola... Tem o nome dela? Pedro Silvestre. Não, não lembro o nome da desgraça. Filha da puta. Vai cuidar da... Se eu encontrasse ela, ia falar assim, olha aqui a menina que você mandou emagrecer, continua gorda e linda. E você que se foi feia. Pega a roubada! Chupa, chupa. Porque os meninos bagunçavam comigo. Eu vivia na diretoria por causa de porrada que eu dava nos meninos. Mas ela... Será que ela era... Ela não chamou... Então, ela não chamou por uma questão de saúde ou... Ela chamou porque ela tava... Esteticamente. Ela tava incomodada contigo. É, incomodada comigo. Então, na época, eu não tinha tanto... Tanto noção das coisas. Quantos anos tínhamos? Eu tinha lá pelos meus 13 anos, eu acho. Ah, uma criança. Cheguei bem em casa, bem mal em casa, assim. Mas sempre levando em consideração que era normal que você é gordo. Aí eu dizia, mas por que eu não me lembro disso? Porque é normal que você é gordo. Tinha não... Pra ela não... Tinha não... Que isso? Na realidade, era... Ela que não te entendia, na realidade. Ela tentava enquadrar a... Te medir a corrégua dela, né? Essa era a realidade. E como é que era? Era uma pedagoga bastada. Vamos esquecer essa. Essa é a pete. E como é que era essa questão que tu falou assim? Às vezes eu chegava... Ficava triste o caralho na hora que eu ia pra casa. E teus pais? Como é que eles tratavam, assim, o assunto? Porque às vezes tem pais que sabem lidar com a situação. De ver o filho de alguma forma e falar assim... Pô, meu filho tá triste. Tá por isso, por aquilo. E acaba conversando e tal, né? Mas tem pais que não sabem o que fazer. Sempre foram muito presentes. Eu sou uma menina órfã de pai de sangue, né? Meu pai faleceu, eu tinha um ano e dois meses. E Deus me presenteou com um paizão que me criou desde os dois anos. Então, ele sempre foi muito assim... Vem cá, minha princesa, senta no colo, beija, você é linda e não sei o quê. Por isso que eu cresci me achando. Nunca faltou o amor, né? É, nunca faltou o amor de pai e mãe. Eu digo que eu cresci me achando, porque eu tinha um pai e uma mãe que sempre dizia que eu era linda. E sempre falou. E eu sou muito grata. Estou muito grata a eles por isso. Porque se não fossem eles, eu acho que eu teria sido mais uma adulta reprimida. Porque tem muitas mulheres que é gorda, que a família não apoiava, a família não ajudava. E me dói vê-las, assim. Queria poder fazer muito por elas, muito mesmo. Eu não começo a chorar, não. Eu vou começar a chorar também. Eu também. Eu tô todo fodido aqui. Não, não começa, não. Eu começo a chorar logo também. Eu também. E a minha missão, assim, na vida é dar empoderamento pra essas mulheres, é dar liberdade. Porque tem muito marido filha da puta, eu tenho muito pai e mãe filha da puta, que eu queria mandar tudo tomar no cu. Meu irmão, mulher, não tem papo na língua, não. Tá certo. Aprendeu a ser forte, né? Aprendeu a ser forte. Com meu pai e minha mãe. Através do amor, né? Através do amor. É como eu tava falando, né? Quanto os pais não sabem lidar com essa situação e simplesmente esperam, deixam acontecer do jeito que tá, não procuram ajuda, não procuram nada. E aí chega lá na frente querendo ou não, acontece isso, né? É uma pessoa que... A pessoa não consegue se controlar, ela cresce reprimida, aí que ela engorda mais, né? Que ela passa a comer mais e...